Muita glória, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Que Deus possa abençoar tua vida grandemente. Nós estamos aqui mais uma semana, uma semana abençoada por Deus. É uma semana que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. É uma semana que Deus vai levantar pessoas de onde estiver enferma. Deus vai curar essas pessoas, Deus vai transformar a pessoa. É uma semana de libertação e um profetismo na sua vida. Uma semana de cura, uma semana de resposta. Fica tranquilo, fica tranquila. O que Deus tem pra fazer na sua vida, Ele vai fazer. O que Deus te prometeu pra fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Muitas vezes a gente, eu e você, andamos ansiosos. Muitas vezes a gente andamos preocupados. Muitas vezes pensamos, será o que Deus prometeu, não vai se cumprir. Mas eu vim aqui dizer pra você, que o tempo de Deus tá chegando na sua vida. Espera com paciência no Senhor. Espera com paciência no Pai. Eu já quero convidar você pra compartilhar esse vídeo. Compartilha esse vídeo pra alguém. Manda esse vídeo pra alguém da sua família. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se inscreva no canal. Se inscreva aqui no canal. Já deixa seu like. Que isso vai ajudar bastante o canal. Amém? Olha o que o salmista disse lá em Salmos 40. Versos 1. Ele disse assim, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que o salmista tá dizendo aqui. Esperei com paciência no Senhor. Nós temos que esperar o tempo da nossa vitória. Existe tempo pra tudo. Existe tempo pra plantar. Existe tempo pra cuidar. Existe tempo pra colher. Nós temos que aprender que a vida, que as promessas, ela vem no tempo do Senhor. E nada mais como o salmista estava falando aqui, era alguém que tinha autonomia pra falar. Porque o salmista Davi conhecia e sabia como era esperar o Senhor. Davi também, sendo o segundo coração de Deus, ele teve que esperar. Quando ele é ungido a rei, ele não foi logo rei em seguida, não. Demorou um tempo pra ele assumir o cargo de rei. Pra Deus colocar ele na posição de rei. Existe um tempo da promessa de Deus se cumprir na mim e na sua vida. E muitas das vezes a gente não entendemos. Muitas das vezes a gente querendo aquilo pra agora, pra hoje. Exemplo, o próprio Jesus, ele veio na terra, ele foi criança, ele cresceu, virou adolescente, virou adulto. E só começou o seu ministério com 30 anos de idade. Ele teve que esperar o tempo de Deus na vida dele. Mas irmão, ele era filho de Deus. Ele morava nas mansões celestiais, sim. Mas ele veio aqui na terra e esperou o tempo dele. Esperou a hora dele se pronunciar, a hora dele se manifestar, a hora dele. Olha, Jesus crescia desde criança. Jesus já existia, caminhava, aleluia, sobre essa terra. Aleluia. Mas só começou a operar, começou a curar, começou a libertar com os tritãs de idade. A Bíblia fala, eu me lembro lá em... Que Jesus, no meio dos doutores, ele sempre... Os doutores influenciou, Jesus influenciou os doutores pela sua sabedoria. Mas Jesus não estava operando o milagre ainda. Ei, existe o tempo de Deus na sua vida. Existe o tempo de Deus na sua casa. E se ele te prometeu, pode ficar tranquilo. Que ele vai cumprir a promessa na sua vida. Se for ele que falou, descansa no Senhor. Descansa o seu coração no Pai. Porque ele vai cumprir o que ele te prometeu. Só tenha um pouco de paciência. Só tenha um pouco de paciência. Espera no Senhor. Que o Senhor vai inclinar para você e vai responder o seu clamor. Jesus vai responder as suas orações. Deus vai responder aquilo que você tem colocado nas mãos dele. Mas, muitas vezes, a gente andamos ansiosos. A ansiedade, muitas vezes, domina o nosso coração. Domina o nosso ser interior. Mas nós temos que crer o que Deus prometeu vai se cumprir. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus falou para você. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se ele falou, está falado. E a Bíblia fala que passará os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor não há de passar. Ei, a palavra de Deus não há de passar sobre a sua vida. A promessa de Deus. Deus não se arrependeu de ter te prometido, não. Deus não esqueceu de você, não. Não, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua família. Muitas das vezes, você pode estar falando. Mas essa luta está doendo. Essa promessa parece que nunca vem. Essa luta nunca passa. Espera no Senhor. Se Deus falou que vai abrir a porta, ela vai se abrir. Se Deus falou que vai libertar pessoas na sua família, Deus vai libertar. Se Deus falou que vai te levantar como profeta de autoridade nessa terra, Ele vai te levantar. Por quê? Porque quem levanta é Deus. E quando chegar o tempo, não vai ter para calomeador, não vai ter para conforteiro, não vai ter para invejoso, não vai ter para o diabo. Por quê? Porque Deus vai te levantar com autoridade sobre essa terra. Deus vai te levantar com autoridade sobre essa terra. E operando o Senhor, não há quem pode impedir o milagre da mão do Senhor. Não há quem possa impedir quando Deus quer agir. Quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer, Deus não precisa de razão humana para abençoar eu e você, não. Deus não precisa de razão do homem para nos honrar nessa terra, não. Deus precisa de um coração aquebrantado. Eu e você no propósito, eu e você nos pés do Pai, adorando a Deus em espírito, em verdade. Eu vim aqui dizer para você que o tempo de Deus na sua vida está chegando. Senhor, espera mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, não saia do barco, não saia da presença do Senhor, porque Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. O que Ele te prometeu vai se cumprir. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?